Música Terra de encantos, mil jardins de flores Grande verso de antigas tradições Lá que ficas e sonha como sempre Como sempre a prender os corações Assentada no dorso das montanhas Tu tens a solidez das pedras rochas E assim o teu viver será perene Como a chama vivaz das grandes tochas Cidade dos encantos e das flores A barba cena famosa em altaneira Tu és gostosa, gema que brilha Sobre o peito da pátria brasileira Cidade dos encantos e das flores A barba cena famosa em altaneira Tu és gostosa, gema que brilha Sobre o peito da pátria brasileira Do teu seio tem vindo muitos homens Grandes pelos saberes no valor Nas letras, na política, nas artes Tu já tens muitos nomes de fulgor Teu povo generoso hospitaleiro Traz sempre como esplêndido troféu Dos frios a rejeza dos teus céus